MÚSICA 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 Fala, a gente falando do Real Eric Gamers, sejam esse vídeo galera, dessa vez trazendo para o canal mais um vídeo de Skywars galera, que vocês me pedem pra caramba, eu tô aqui na companhia do Jack Fala, galera do YouTube, aqui é o Jack Sobrei com a garrafa de um na mão, a espada na outra Galera, nós vamos jogar Skywars aqui, beleza mano, então mano, na moral, já deixa aquele likezão, beleza, e é nóis, então bora Jack Bora Então, vamo Galera, voltamos Jack, bora mano, agora nós vamos ganhar, velho, nós vamos imitar, sabe por que? Porque eu tô na partida, mano Ah, beleza então, ainda bem que é dependendo de você mesmo A gente vai lá e perde, tá ligado? Vai, tem uma Tem 20 blocos aqui Ahn, pera aqui ó Pera aí Opa Obrigado Vai, pode ir, pode ir, pode ir que hoje eu tô aqui com a minha, com meu arco, velho Beleza, vai olhando Opaaa Ai, não, 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 do outro lado Uh, tô vivo, tô vivo Tá vivo? Tô vivo Tô vivo Tô vivo Tô vivo Tô vivo Tô vivo Uh 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 Tchau 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 Real Calma Calma, calma Caralma Calma Pera aí, tem gente lá na direita também ó Lá na torre da direita Os caras desceram Pera aí Desci mais um Então, peraí, vamos lá, mano Vamos lá, vai tacar enderpeel ou vai a pé? Epa Vem comigo, vem comigo Beleza Esse, meu amigo, fica olhando pro cara lá embaixo Ó lá, ó lá Ó o cara da torre ali em cima, ó cara Aqui, ó, vem, vem, vem Tá aqui uma flecha no cara de lá de cima E tô correndo lá de cima Morto Só tem nós aqui, cara, de lá de cima Deixa comigo, então Ah, não, tem nós e mais dois Só que eles não são time Agora cadê o outro? Eu fico aqui embaixo mesmo? Fica Beleza Eu vou ficar desesgueirado aqui pra ele ficar me olhando Agora toma cuidado Porque ele fechou aqui e eu não tô conseguindo mais tacar flecha nele E aí, parceiro, tá bem aí, cara? Boa Agora é só procurar o último Beleza, tem balde com água? Não sei, só sei que eu vou ficar por aqui por perto Ih, ferrou, como é que eu vou descer aqui agora? Ahn Quebra, cara, eu tô aqui por perto Vai na mão mesmo, é o jeito Madeira Não, eu dei machado Os barulhos, vamos descer, vamos descer Vamos Eita, ó, ó o Nick aqui atrás, ó Ó o Nick ali atrás Ó lá Onde? Você viu? Tava dentro daquilo dali, ó Bem nesse cantinho Por aqui, ó Achei Sobe 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 você na frente Porque senão eu vou acabar lhe atrapalhando Ô, cara Ô, parceiro Eita, quase que eu pulo também Ah, vou morrer pra ele Não, não morre não Morre não Pera aí Ah, morri Ah, mano, ele se trancou, velho Para de fugir, mano O que que vem jogando? Ah, Jack está alagando, não vai perder Pera Desce em cima dele, Jack Exato, é porque eu não tenho picareta Desce lá pegar, então Beleza, vou Descer lá pra pegar os índices Eu tô olhando pra ele aqui Ele tá saindo, ele tá saindo Tá saindo? Sim Tulei na água Quando ele estiver perto de mim, avise Tá, ele quer descer Ele tá te olhando Ele tá com 10, ele quase morreu pra mim, mano Boa Olha, ele tá com o enderpeel Tá com o enderpeel Sai, parceiro Sai, parceiro GG Você mata o meu maluco Boa, moleque Galera, mano, já viu que a primeira partida, velho Mitão, mano Então vamos pra próxima Galera, voltamos, mano E bora, velho Cadê o baú? Bora, né? Tá aqui Não, cadê o baú? Tá aqui Tem outro ali Tu Você, descer, descer Ótimo Ótimo Ótimo, eu tô subindo Ah, não buga no bloco, não Não buga, não buga Obrigado Faz ponte Peraí, aqui Peraí Ah, mano Esses blocos tão bugando Em mim Você tá de shift, velho De shift? Pronto De shift aí Pronto, já vou fazendo ponte Tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo Vai, 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 vai Vem, vem Chegamos, chegamos E agora Vai querer ir nele? Não, aqui ó, ó, amigo dele Eita, ele veio, ele veio Então leva Eita, acabei jogando ele do outro lado De volta Vai querer ir Ô, louco Vai querer ir nessa ilha, cara? Não Beleza Peguei, 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 peguei Sai Ih, correu Correu nada Correu não, morreu É, mano Só Vai, segura Ô, cara, tem um creeper Pegou o pitonete Eita Atrás Tá atacando flecha Atrás Tô aqui contigo Tô aqui contigo E aí, ô Não vai encantar nada E aí, ô Morreu Reinado Ah, mano Cê vem Sério que cê vem na minha É, mesmo Na nossa propriedade Ah, mano Sério que Sério que veio isso No encantamento? Pronto Ó, eu tenho uma fiação monta Aqui também, é mais Eita Ai, tem que veneno na gente Nossa, velho Sou uma E o pior é que eu não tenho regeneração Eu sou Eita, o cara aqui Ah, sai, 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 sai Morto Sai, cara Você não entendeu o que nem a gente vinha aqui? Ó Ai, a gente tem que reparar muito a vida, velho Eu tô com três corações Se fecha aí Ai Eita, peraí O cara lá em cima Deixa eu me fechar nesse canto de cá Ah, o pior é que Madeira Ah, eu já encontrei um cantinho Que esse cara não pode me bater Já derrubei o cara dali Ah, ótimo Então eu vou ficar Zonzando por aqui Porque, tipo Se eu me prender com madeira Vai sair Pra demorar Ou, pra demorar vai sair Nossa Nossa, o Jack não sabe nem o que ele tá falando mais Deixa eu fazer aqui Deixa eu te fazer minha espada rápido Pronto Eu vou fazer eu subir aqui mesmo, mano Tô indo contigo já Vou ficar deserado aqui Só pra Descer, velho Nossa Não dane-se Eu não vou perder tempo com esse cara Estamos na última dupla viva Uma hora ou outra Esse cara ele vai aparecer É Não adianta Mano, quantas disparas Nossa, tem um bocado de espada de Dima Machando no chão, velho Espada de Dima normal Cadê esse cara? Ah, tem uma mesma Tá, tem um cara lá Não sei aonde Acabei de ver O cara tá O cara tá ali, ó Boa sorte, é contigo, cara Ai, ai Quem me tocou flecha? De onde? Não sei Ai, levei flechada também Da onde? Rapaz, deve estar ali em cima, velho Porque foi um pouco mais na direita Deixa eu ficar aqui Que aquele me tocou flecha Fica olhando Pra ver se ele vai ver Beleza Cadê? O cara tá brincando, cadê Não é possível, velho Né? Tá achando que eu tenho cara de Sei lá, mano Otário Mano, será que ele é um bloco, velho? Pode ser, mano Ele pode ser um bloco de madeira Ele tá lá em cima E é o único negócio de madeira É verdade, mano E nós com o maior otário aqui, velho Ah, mano Pegadinha, né? Vi flechada Opa, eu vi flecha É, eu vi flecha Peraí, eu vou ficar por aqui Toma cuidado, velho Achei Pra não cair daí de cima Achou? Lá do outro lado Achei a direção Eita Sai, sai Sai de perto, meu amigo Não, agora eu vou te pegar Agora eu vou te pegar Olha os baús Uh, faz o que ele cai Volta pro baú Volta pro baú Toma contigo Toma contigo Deixa o cara pra depois Ele tá com regeneração mesmo Fazer o quê? Põe bigorna Cadê bigorna? Bigorna Eita O cara nem tá com as texas Não tô com a bolada Ô, louco Aí sim Ô, cara lá embaixo Ele tá com a flecha Aquele fudim Nós já vamos conversar Eita Cadê você? Tô aqui, velho Ah, eu te achei É que eu fui tacar flecha No cara de pedido O cara pegou todos os boulders aqui? Será? É, nem todos Não sei Só sei que eu ainda tô Quero ficar de olho Naquele fudim Cadê o fudim? O fudim tava nessa direção Daí, ó Pra cá? Aham Eu taquei flecha Ele tava naquela ilhazinha Agora Agora eu acho que ele já deve ter chegado no meio Porque, tipo, ele tava bem nessa beirinha Sim, ele veio pegar pra certeza Uhum Achei Ó o fudim ali, ó Pegando o baú do outro lado Bora Tá com uma flecha nele Eita Peguei Peguei Boa, garoto Vai, vai, vai Eu não posso roubar só aqui, ó Ah, mano Ah, eu vou aí Eu vou aí Toma cuidado, Eric Pelo amor de Deus Ele tá te olhando Uhum Tá com uma flecha nele Peraí Ai Eu queria colocar uma parede antes Mas Já era mesmo Boa Tá tudo bem aí? Tudo O cara tem umas poções que eu quero aqui Ender build Já abri passagem pra tua Qualquer coisa se quiser ir lá embaixo Ah, eu abri uma passagem Ó o último cara ali, ó Cadê? Ali, ó Naquela ilha Jack, pega aqui, ó Peraí Não, não joga no vadinho, não Não joga no vadinho, não Você sabe que É lixo Ah, tá É porque você disse Pega aí Eu pensei que você tava querendo Uma espada pra eu fazer Afiado 3 Ou coisa assim Não, não quero que fosse Afiado 3 Ah, de boa Nossa Vamos lá Tacar enderpeel naquela ilha Ah Aqui é enderpeel Aqui é enderpeel Eu tô com o enderpeel na mão Aqui é enderpeel, mano Ah, é Tem uma ponte E ele nem tá vendo E aí, parceiro Beleza? Parabéns, parceiro Agora Só falta mais um Tem mais um Cadê? Nossa Tinha botinha Tem Tem bússola aí? Aqui tem Ah, não Eu não tenho bússola É que eu preciso tirar um zito Do meu inventário Que tá meio Zoado Meio zoado Aqui, Jack Nossa Cara, eu tenho tipo 500 mil poção, véi Nossa, véi O cara tá pra cá Vem aqui Beleza Opa, obrigado O cara tá pra cá Pra cá, pra cá O cara tá no meio Ah, beleza O cara tá pra cá Achei Achou? Achei Cadê? Tá aqui Ah E aí, parceiro Ah, não Não, não, não Não, não, não Nossa, me empurrou Ah, morri Nossa, morri de queda, velho Mentira Nossa, deixa eu ver ele Ah, só dá pra seguir você Cadê? Ele lá em cima, ó Ele tá com 8 de vida Oito? Ele tá se escondendo no mesmo lugar Ele tá com Ele vai acender uma TNT? Acendeu? Ele tá colocando TNT no lugar onde ele tava Ele acendeu, ele acendeu, ele acendeu Nossa, tem um Creeper indo pra ele Ele desceu e ele tá na cereja Ele tá na cereja Com a cereja Daí da frente, ó Sabe essa madeira daí? Ele tá escondido logo aí atrás, ó Esgueirado Ele tá com o Enderpeel na mão Olha ele aí, ó Morreu! É, parça Ficar correndo não adianta muito, beleza? Vai! É nóis, cara Galera, bora pra última partida Galera, voltamos, mano E vamos te dar uma olhadinha aqui Tá, beleza Deixa eu pegar o baú Cadê o baú? O baú Beleza Beleza Tá, aqui já tá Beleza Você tem o que? De armadura? Nada Vixe Pera aí Os caras ali tão te olhando Tão te olhando Tão te olhando Volta, volta Faz senso, velho Toma uma calça aqui, ó Toma uma calça aqui Deixa eu colocar a XP aqui Pra nós dois também Beleza Vai que não tem ninguém te olhando Foi, chegou, chegou Bom, agora sobe o PVP Beleza Nossa, quase que Quase que eu fico preso na água ali Eita, de onde? De onde tá vindo essa parte? Da ilha Da ilha Boa, boa, boa Vai, vai Tô com ela, tô com ela Tá com ela? Mas toma cuidado com sua vida, cara Ai, ai O cara tá atacando flecha, mano Meu Deus, pera aí Tô vendo Ah, mano Sai, o outro Sai, sai, sai Sai, sai Prevei três Morto, morto, morto Ótimo Você pegou a armadura? Você pegou a armadura do cara? Peguei E agora? Ai, droga Uh, ender Ender Pio aqui pra tu Rapidinho Não pega o lixo Sai, sai, sai Sai, sai 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 Matei 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 Atrás Sai Tá todo mundo vindo pra nós Meu Deus do céu Eu levei um combo legal A gente tá no meio Sai, sai, sai Eita, tô com meio profissão de vida Meio profissão de vida Se equipa, então Vai, coma Vai, vai, vai Peraí Pega o maçã aqui Vai, vai, vai Rápido, rápido Rápido Come, 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 come Come, come Ótimo Regenera um pouco mais Agora come outro Uh, meu Deus Desespero Beleza Um ender Pio Se quiser devolver as minhas maçãs Eu agradeço Toma aí Toma mais um pouco Beleza Deixa eu ver se tem alguma coisa de teste pra mim Com uma bota Ótimo Beleza Toma calça aqui Obrigado Beleza Vixe, acabei ele entregando Me entregando um bocado Ó, tem um cara vindo aqui atrás Foi o Iron Aqui, ó Só leva Ah, na flecha, cara Na flecha Sério mesmo Jack, volta, volta Peraí aqui É, eu nem fui Vai tacar o ovo, velho Ele voltou pra ele, não foi? Foi A gente tem ender Pio, né, pô, cara Desculpa É, eu tenho um ender Pio aqui Eita, pera, pera Cuidado, cuidado pra não cair Cuidado pra não cair Vai tacar nele Já fui De frente Foi pro Void Tchau, amigo Falou Tchau, parceiro Agora só falta mais um Achei Ótimo Excelente Eu gastei a minha ender Pio aqui Eu só tinha uma Ender Pio Mas você consegue Vai, vai Tchau Boa, garoto Galera, hoje fiz, mano Sei lá, mano Vai ser muito aquilo, galera Na primeira eu fiz 6 Na segunda eu fiz 7 Agora eu fiz 6 de novo, mano Bom, galera Então é isso, mano Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like aí, mano Se inscreve no meu canal Se você não for inscrito Se inscreve no canal do Jack Que tá na descrição, beleza E é nóis, mano E passa na descrição E também tem o link Do primeiro vídeo do dia Que foi um vídeo de vida De adolescente, galera Beleza E é, nós seguimos sociais E é isso Eu quero dizer alguma coisa, Jack Muito obrigado Por terem assistido o vídeo até aqui Deixa o seu like Até o próximo vídeo E tchau Então é isso, galera Valeu Falou tudo, galera Falou E